O machado é ruim mesmo, o machado é perigoso Vira o pau mano, que esse pau ai é assim, vira esse tapicuru ai Rapaz o machado é ruim Firme ele direitinho que o tapicuru é teimoso, escorre ele na pedra Eu acho que é melhor escorar ele na pedra Faz um macete mano, aqui ó, escorre ele nos paus e na pedra Você bate lá brazando tem hora O machado é ruim demais O machado é ruim O machado é ruim Viva Viva Viva